Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Bem, dessa vez a gente vai mostrar em detalhes um lançamento da Kia que chega agora no mercado brasileiro. É o Stonic, um SUV compacto. Eu estou aqui com o Rodrigo. Olá Rodrigo, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo tranquilo. A gente já começa falando para vocês, estamos testados, fizemos todos os cuidados aqui no protocolo no risco da Covid. Então vamos sempre manter esses cuidados para levar a melhor informação para você. Rodrigo, SUV compacto, mais um que chega. Eu acho que já temos 19 no mercado brasileiro, o último foi o Pulse, agora chega um da Kia. Qual é o diferencial desse SUV para justificar? Está chegando agora que a gente chega para o último, traz um diferencial do lançamento. A gente entra no segmento dos SUVs compacto trazendo a eletrificação. Então através da tecnologia Myo de Hybrid, nós temos o primeiro SUV compacto eletrificado, com a ideia de ser o mais acessível do Brasil. Então a gente vai conseguir dar aos clientes a experiência de eletrificação, com uma proposta de custo-benefício extremamente interessante. O que é bem legal, já acompanhei a apresentação técnica, é o objetivo de vocês, o foco. Eficiência energética e ao mesmo tempo um preço competitivo, quando a gente compara com os SUVs compactos aí que a gente tem no mercado. Então vamos aproveitar agora, já entrei aqui no veículo, aqui está a chave, chave presencial. Então preciso só chegar aqui, acessar o veículo, a chave já tem um novo logo aqui daqui. Essa transformação toda da marca, né? Marca ficando mais atual, moderna, sustentável. Tem um foco diferente que vocês estão trabalhando também na marca, né? Sim, a Kia tem 75 anos no mundo, né? Ela começou em 1947 produzindo bicicletas. Então a gente fala que a Kia sempre foi uma empresa de mobilidade, foi acompanhando esse desenvolvimento do mundo, da sociedade. E agora numa nova proposta, de deixar de ser Kia Motors, né? E aqui Kia Brasil. Então, mudança de logo, slogan, o movimento que inspira, né? Que a gente possa ter essa chance de proporcionar às pessoas tempo e espaço para que elas se inspirem, desenvolvam suas ideias e façam a sua contribuição para a sociedade. Aqui no Mecânico Online, você acompanha as primeiras impressões com o Stonic. Eu já vou aqui encontrando a melhor posição de dirigir, você consegue ter aqui o ajuste da altura do banco, tá? Aqui para encontrar, tem um regulagem do volante aqui em altura, a gente não consegue fazer, tem também profundidade. Então estava bem aqui, foi bom que eu já testei. Vocês estão acompanhando literalmente no tempo real, então tem as duas regulagens. O que é muito bom, fica mais fácil de encontrar a melhor posição para dirigir, melhor ergonomia. Central Multimídia, 8 polegadas. 8 polegadas, esse design com estilo atuante. Para a regulagem também tem a altura do cinto de segurança, que é importante, para conseguir o perfeito conforto, né? Realmente uma cabine muito bem planejada e ergonômica. O acabamento, a gente observa aqui, o diferencial das qualidades, do refinamento aqui, trazendo realmente para esse segmento mais qualidades. Mas eu acho que o principal diferencial está bem na temática do Mecânico Online, que é o aspecto de tecnologia de eficiência energética. Então vamos colocar logo isso na prática. Vamos fazer um teste aqui para ver essas primeiras impressões. Transmissão automática? Automática de dupla embreagem, de sete marchas, banhada a óleo. Sistema também desenvolvido pela Kia, pelo Grupo. É uma transmissão da marca. É extremamente moderna e é a primeira aplicação no Brasil desse motor 1.0 turbo, nova geração, com o câmbio automático de sete marchas de dupla embreagem. Perfeito, Rodrigo. Fica à vontade, eu não conheço aqui o trajeto, o percurso e vocês, internautas, são os nossos convidados para participar literalmente dessas primeiras impressões. Rodrigo, esquerda, direita? Direita, vamos subindo. Você já vai perceber aqui, a gente está em uma leve subida. Você percebe que não tem nenhum tipo de compromisso de redução de desempenho. Então você tem um motor, um sistema maior de hybrid atuando o tempo todo, onde o motor elétrico está auxiliando o motor a combustão com o torque. Então você não tem nenhum prejuízo de torque nessa condição. A gente vai fazer a rotatória e vai para a esquerda. Você já vai perceber no monitor de energia que nessas descidas ele já faz a regeneração. Você sente aquela segurada clássica da regeneração. Então você percebe que o motor elétrico está nessa hora agindo como um gerador e ele está recuperando a energia de volta para a bateria de 48 volts. Olha que eu nem comecei a andar ainda, mas você já tem a sensação que o carro está totalmente no seu controle. Tocando aqui o torque, totalmente bem disponível. São 120 cavalos de potência e o torque? 20.4 kgfm, disponível em uma rotação bem baixa. Então você vê que tem uma boa relação peso-potência com o torque, então o rendimento do carro ainda está bem disponível. Vamos em frente? Vamos em frente. A gente já vai conseguir, está no fluxo de energia, então você consegue ver a interação com o sistema. Aqui a gente já vai conseguir ver alguns modos, como o start-stop avançado. Então abaixo de 40 km por hora ele percebe que você está no plano, numa desaceleração, como se fosse chegando num semáforo ou uma lombada. Quando a gente vai chegar, você vai perceber que o carro vai desligar o motor, cortando o combustível. Ele sempre vai fazer essa gestão automática, então você freou, ele vai regenerar, ele entendeu que a bateria está em pleno estado de carga, ele desliga o motor. Diferente de outros sistemas start-stop, onde o desligamento do motor é bem quase quando o carro está parando, vai na última volta da roda. Aqui não, aqui você tem um desligamento do motor abaixo de 40 km por hora. Isso o sistema entende o que vai ser melhor no caso, é toda uma gestão automática para facilitar a vida do usuário. Na hora que eu estou abaixo de 40 km, se o motor desliga, pisei no acelerador, ele automaticamente já volta, né? Sim, você está sempre no comando. Apesar da gestão ser automática, eletrônica, o cliente, o motorista, a vontade dele sempre permanece. Então, uma solicitação de frenagem ou aceleração, o sistema vai sempre reagir imediatamente. Quando a gente fala no mecânico online, acontece muito, as pessoas perguntam qual o melhor carro, ou não? Ah não, desculpa, é que entrou o modo vela. Ah tá, então vamos lá. Que é a situação onde você, numa velocidade constante como que a gente estava, aqui dentro do limite, né? De 60 km por hora. Você está num plano onde você nem acelera, nem freia, ou seja, você solta os pedais, ele estando no estado dele de carga, ele simplesmente desliga. Nós estamos andando agora a zero emissões. Silêncio total. Silêncio total. Que é algo que vocês vão cada vez mais se acostumar quando a gente fala de veículos elétricos. Estamos aqui nessa combinação. Você percebe que o fluxo de energia está apagado, por quê? Porque ele não está nem recarregando, né, nem auxiliando o motor. Você está realmente velejando. Você está ao sabor do movimento. E o motor já voltou de forma tranquila, você não sente nenhuma variação. Exatamente. O carro tem uma... O carro tem... A gente pode seguir reto aqui dentro, lá na frente a gente retorna. Ele tem um motor de arranque, né, pra uma partida, por exemplo, a primeira partida do veículo. Mas em movimento, quem vai fazer essa partida é o sistema Mild Hybrid. Então, como você tem um alternador gerador de grandes proporções, a força dele no motor é muito sutil. Então, foi o que você percebeu. Essa retomada é imperceptível. Então, você realmente não... Você só vai perceber pelo indicador de giros se o carro está ligado ou não. Ó, excelente. Excelente o comportamento. Porque eu lembro no início do start-stop, isso no genérico, vibração do motor, barulho e tal. E aqui, realmente imperceptível. Parece que brigava um com o outro, né? A gente brigava com o sistema. Não. O sistema é muito intuitivo e ele está sempre buscando o melhor compromisso com a eficiência. Agora ele está regenerando. Ele já regenerou. Ele percebe que o movimento de regeneração, vamos falar assim, não é mais interessante. Ele vai desligar o motor, né? E em semáforo, por exemplo, se você não tiver com o pedal muito, vamos falar assim, sem firmeza, ele vai manter o motor ligado, porque ele entende que você já vai andar. Você viu a partida. Aqui ele tem o start-stop, que também o start-stop tradicional, básico, vamos chamar assim, muito boa a forma como ele desligou. E ligou novamente, que é algo que a gente fala muito aí de vibração, tudo. Muito bom esse comportamento. O sistema start-stop pode ser desligado, né? Ao desejo do cliente, né? A gente recomenda que ele fique, porque todo o sistema faz uma gestão extremamente interessante, junto com o ar-condicionado, ar-condicionado automático, digital. Então também, o carro está parado com o motor desligado, a temperatura da cabine sobe, o carro é religado. Então, você não tem prejuízo de conforto com o sistema, né? Tudo conversa. E o pessoal pergunta muito... Na próxima atratória, já pega aqui, a gente tem uma próxima atratória. Lá na frente, né? Isso. O pessoal pergunta muito qual carro que eu devo comprar, qual o melhor carro no dia a dia. A gente aqui no Mecânico Online avalia muitos carros, mas você tem que observar muito a sua necessidade. Eu acho que a Kia, ela foi bastante feliz, porque o objetivo que ela está se propondo com esse veículo SUV compacto, mesmo chegando agora, ela consegue atender. Então, a eficiência energética, que é o foco principal de atendimento, e a forma como a gente está conduzindo o veículo aqui, você sente que o comportamento é muito bom. Tanto na entrega do motor, que está disponível o tempo todo, como também no aspecto de ser econômico, de ser eficiente. Eu acho que foi um trabalho muito bom. E é muito importante a gente frisar que muitas vezes o brasileiro, ele só presta atenção no preço do produto, na economia, na eficiência energética, que é importante, mas tem um lado de emissões, que vocês tiveram a preocupação, esse carro já chega bem atualizado no aspecto de emissão. Sim, o carro é eficiência A, eficiência energética, já no novo ciclo de medição do Inmetro, ele já está cadastrado, então essa informação é pública disponível. Ele tem um consumo na cidade de 13.3 km a gasolina, e na estrada de 13.2 km a gasolina, isso é uma novidade que normalmente os veículos têm o consumo, o consumo na cidade pior do que o da estrada. O maio de hybrid, ele entra justamente na situação mais comum, que é a situação urbana. Então, a melhoria do consumo você percebe de uma maneira muito clara na cidade. E esses números, nesse ciclo de emissões real, esse número você consegue ter na sua vida. Não é uma coisa que está só numa etiqueta. Foi uma movimentação muito feliz do Inmetro, de trazer o ciclo de emissão muito próximo a uma situação real do usuário. Perfeito. Você aqui no Mecânico Online acompanhando o lançamento do Stonic em primeira mão, todos os detalhes, e literalmente você participando. Você está dentro do veículo, junto com você, eu estou aqui conhecendo as novidades, os recursos, tirando as dúvidas. No propósito urbano, você vê que a característica desse modelo se encaixa muito bem. Ele consegue entregar a economia, ao mesmo tempo que eu vou dar uma acelerada. Não teve aquele delay, não tem nada disso. O motor já começa. Gasolina, etanol? Gasolina, só gasolina. Só gasolina. Só gasolina. Aqui vale um destaque pelo câmbio de dupla embreagem. Eu acho que seria a tecnologia mais moderna, que alia o baixo consumo de combustível, com uma dirigibilidade excelente. Então, as trocas de marcha são imperceptíveis. São quantas velocidades? E também tem os modos de condução. São dois modos? Três modos de condução. Três modos de condução, normal, esporte e modo eco. Eu estava no eco. Imagina colocando agora no modo esporte, você vai perder um pouco na eficiência, mas vai ganhar no comportamento dinâmico. Isso que é interessante. Vou deixar para você falar, você ter a sua impressão do modo esporte, mas a perda de, vamos falar assim, está muito mais ligado ao modo de conduzir. Como você tem no modo esporte o sistema híbrido elétrico, ajudando no torque do veículo, o compromisso, a perda com o consumo de combustível é muito pequeno, é quase imperceptível. Porque o que ele faz? O sistema maior de hybrid usa a eletrificação conforme o seu estilo de condução. Eu quero andar no modo esporte, então você vai usar o sistema elétrico, como esse, esse boost, né, esse, para cá, como esse empurrãozinho adicional. Perfeito. Motorização, tem uma parte de sistema eletrificação contribuindo aí com o funcionamento do motor no ciclo alto, já deu para observar isso. Mas aí eu vou para o dia a dia, a utilização de um veículo como esse, como fica o aspecto de manutenção, o custo, isso vai mudar para o consumidor, garantia, por exemplo? Não, o Stonic segue o padrão dos veículos, dos veículos de passeio daqui, é de 5 anos de garantia total, né, inclusive com o sistema híbrido. Então, bateria, uma bateria de baixo custo de manutenção, mas também com garantia de 5 anos, mas na eventualidade de precisar de uma manutenção, a bateria não precisa só ser trocada. A bateria tem reparo, as células internas da bateria podem ser reparadas, né, mas sendo que o carro tem 5 anos de garantia total. Olha, eu vou falar um pouquinho de curiosidade, em 2010 eu acompanhei um evento chamado Michelin Challenge Bibendo, no Rio de Janeiro, que falava da transição energética que a gente iria encontrar nos veículos a nível do mercado brasileiro. Então, a gente passa, começou a utilizar o etanol, o flex, tudo mais, e a tendência agora, até 2030, por aí, é o momento dos veículos híbridos. A gente observa que é o momento que você vai começar a ter a percepção de como funciona o veículo elétrico, mas ao mesmo tempo ele não é elétrico. Então, aqui eu tenho um silêncio, eu já tenho um fator de economia, eu já tenho, ao mesmo tempo, uma boa entrega de torque, de potência, a dinâmica do carro é muito boa. E vai melhorando essa percepção para a gente chegar no veículo elétrico de verdade, que é a tendência que vocês também, a marca aqui, também acredita a nível de planejamento futuro, que é o caminho. A gente acredita, os elétricos estão nos nossos planos, o importante é o que você falou no começo, precisa ser a solução ideal para cada pessoa, não existe uma bala de prata, não existe uma solução que ela é a melhor para todo mundo. Então, aqui você tem uma eletrificação de custo acessível, é a entrada da eletrificação, então você tem um custo-benefício excelente nessa situação, e você tem a experimentação com a eletrificação. Então, futuramente a pessoa tem uma possibilidade de ter um carregador em casa, ou ele vai mudar um pouquinho mais de ciclo urbano para ciclo estrada, então você tem essa combinação do que seria melhor para você. Aqui no Stonic eu não tenho nenhum tipo de prejuízo, o carro atende perfeitamente no uso urbano, ou como no uso de estrada, você tem o sistema funcionando, você tem um bom número de consumo, em condições reais normalmente se atinge números melhores do que esse, na vida como ela é, mas nunca piora. Então, você tem um carro que te atende para tudo. É, temos todo um conceito aqui, tudo funcionando bem, mas às vezes acontece nos acidentes. Como é que esse carro está preparado? Eu vi que tem não só, são seis airbags, mas tem um pacote de tecnologias para manter a segurança, a condução de forma segura. Justamente, ele tem, além dos seis airbags, frontais, laterais e de cortina, que protegem inclusive toda a extensão da cabine, é muito importante destacar isso. Você tem o programa de estabilidade, que a gente fala avançado. Então, além do programa USP, o controle de estabilidade, você tem o controle de dinâmica veicular. Então, o sistema, além do ABS, ele usa a informação de demais sensores no veículo, por exemplo, o volante, para poder fazer um controle de estabilidade mais apurado. Então, um auxílio de frenagem curva, um auxílio de frenagem de emergência, um auxílio de frenagem com mudança de característica de piso, buraco, um desnível. O sistema vai sempre procurar auxiliar, mudando a frenagem nas rodas, corte do motor e entendendo o volante, entendendo o que está acontecendo, manter o cliente na trajetória. Perfeito. Acondicionado, com controle digital de temperatura, que é muito bem-vindo também. Totalmente automático, né? Tomadas USB, já falamos, sensores, facilidade. Acho que, de um modo geral, o que a gente pode estar falando aqui, para você já conhecer o Stonic, nem procurar mais outra matéria, porque essa matéria aqui do Mechanical Line, aproveitando o Rodrigo, que domina tudo do veículo, você encontrou a informação mais completa aqui no Mechanical Line, no lançamento do Stonic. Eu até brinco que as matérias do Mechanical Line, elas vão crescendo na audiência, à medida que o pessoal vai encontrando essa informação e vendo que aqui você já matou tudo. Aspecto de preço, já que a gente falou que tem o foco da economia, da eficiência energética e também do preço, ele ficou competitivo quando a gente compara no mercado? Sim, considerando os compactos nesse nível de acabamento e segurança, ele é lançado a R$ 149.990,00, num pacote completo, né? Então, não tem opcional a se colocar, o que o cliente vê aqui é o que ele leva para casa, por R$ 149.990,00, podendo optar apenas pelo custo adicional pela pintura, pintura a um tom ou dois tons com um custo adicional, com a garantia de cinco anos, né? E no mild hybrid, considerando ser um SUV compacto, né? Com esse acabamento, com esse conteúdo mais premium, mais o mild hybrid, nós acreditamos que é uma oferta excelente para o cliente. Pegamos voltando... Podemos retornar aqui, se tiver condições, ou no próximo. E o que tu achou do seletor de moda de condução? O carro continua muito dinâmico, eu notei também o visual, já ganhou aqui uma característica, ficou vermelha, tudo... Pimentinha, né? É, então isso é legal, você não muda só, vamos dizer, no comportamento, que eu acredito que seja mais nos mapas, nas configurações que a gente tem, mas o carro, o comportamento está muito bom, não é? Eu não estou pisando com esse tanta estrada aqui, mas você vê que pisar, se você pisar, ele vai responder, né? Mas eu até, de boa, o modo econômico aqui, a transmissão estava trabalhando tão bem, e ao mesmo tempo a disponibilidade do motor, eu gostei muito da condução. A condução realmente atende o foco, e eu acho que desse trabalho aí, está de parabéns. Toda a linha de engenharia da marca, né? Acompanhando. Pode ser aqui no painel digital colorido. É, realmente, eu até provoco do seletor de moda de condução, porque realmente você tem essa adaptação ao seu estilo. O modo eco não necessariamente, ele prejudica a condução, né? Nós estamos andando no modo eco, numa condução extremamente confortável e dinâmica, né? Não faltava torque e potência disponíveis. Então, está muito bom. Estou no modo eco agora aqui, rapidamente, o ganho de velocidade, desculpa, Rodrigo, interromper. E mais um detalhe que eu estou vendo aqui no painel de instrumentos, aqui nas informações, autonomia, 660 km. Faz tempo que eu não vejo um veículo com autonomia tão bom, o tanque está cheio, completo, com gasolina, 660 km aqui da autonomia. Excelente. Olha que a gente está acelerando, a gente está variando muito aqui. No dia a dia, a tendência é ser até um pouco maior. Você pode até olhar como está sendo o consumo do carro agora, né? Aperta ali na página mais uma vez. Pode ir para cima e para baixo, né? No uso. No uso aqui, informações acumuladas. Isso, e conforme você vai andando, você conhece, né? Olha, a gente está dirigindo, a gente está pisando mais o motor, a gente já nota uma autonomia boa e o consumo está bem equilibrado também. Isso, e vai só subir, né? Ele vai só melhorando, porque a gente está num ciclo mais de estrada, de velocidade constante. Então, ele vai agora só melhorar. Então, o número você vai perceber rapidamente que você chega num consumo médio excelente para um SUV compacto. Você vê a eletrificação volta no seu bolso, né? Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Eu vou agradecendo primeiramente aos nossos internautas que acompanharam mais um vídeo aqui no Mecânico Online. Dessa vez, o lançamento de um SUV compacto, mais um, mas com diferenciais aí para você colocar na sua lista. Se possível, faz um test drive para conhecer na prática. Isso que a gente está conhecendo aqui hoje. Então, eu vou agradecendo também aqui ao Rodrigo. Amplo conhecimento aqui à direita. Aqui à direita. Perfeito, eu estou aprendendo o caminho aqui. Já está. Está aparecendo o Recife, já isso aqui. Recife não tem o rodízio veicular, né? Mas isso para os consumidores da cidade de São Paulo é muito importante. Ele, por ser um veículo híbrido, ele é dispensado do rodízio, né? Então, essa limitação de você não poder usar o carro um dia da semana, para muitas pessoas é um transtorno, né? E o estônico, ele é dispensado do rodízio. Perfeito. Mais um lançamento aqui no Mecânico Online. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho